O que é o Leite Verdadeiro da Palavra? Então, aqui na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, ele diz assim, Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, como recém-nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Então, o que é que o apóstolo nos exorta? A termos o desejo, a nutrir esse desejo, o desejo pela palavra de Deus. O apreço pela Bíblia cresce com o seu estudo. Se nós não temos desejo, leia a si mesmo, estude a si mesmo. E a partir do momento que você abre a palavra de Deus, que você comece a estudar a palavra de Deus, esse desejo cresce dentro de você. Não há nada mais capaz de fortalecer o intelecto do que o estudo da Bíblia. Eu costumo dizer para o meu filho que na Bíblia tem todas as matérias, tudo o que nós necessitamos para viver. Na Bíblia nós encontramos história, arqueologia, matemática, português, ciência, todas as matérias que nós precisamos. Não é um livro completo, anatomia, tudo, tudo que nós precisamos está ali na palavra de Deus. Então, por que não sentirmos desejo de estudar a palavra de Deus, de nutrir o nosso corpo com a palavra de Deus? Possamos ter esse desejo, né? Se a palavra de Deus fosse estudada como deveria, as pessoas teriam uma amplitude de mente, uma nobreza de caráter que raramente se vê hoje. Nenhum conhecimento é tão firme, tão consistente, tão abrangente, quanto aquele obtido a partir do estudo da palavra de Deus, que possamos fazer da palavra de Deus o nosso guia de vida. Sinta algumas das razões pelas quais as pessoas se recusam a estudar a palavra de Deus. O texto, aqui de João 3, diz assim, Uma das razões pelas quais as pessoas se recusam a estudar a palavra de Deus, que nós amamos o que é mal, nossas obras são mal, nós não queremos abandonar o mal. E quando nós começamos a estudar a palavra de Deus, nós vemos o quanto nós somos mal. E aí precisamos abandonar a palavra de Deus, é a luz que ilumina a nossa vida. O salmista diz, lâmpada para os meus pais, é a palavra de luz para o meu caminho. Então, a palavra de Deus, ela ilumina, ela mostra onde estamos errando, ela mostra nossos defeitos de caráter. E muitas das vezes, nós queremos, nós acariciamos esses defeitos, nós não queremos que eles venham à tona, nós não queremos que vê os nossos defeitos. Então, por isso, nós não estudamos a palavra de Deus, quando na verdade deveria ser o contrário. Nós deveríamos buscar a palavra de Deus, desejar como o recém-nascido deseja o leite materno, para que essa palavra venha a nutrir a nossa vida, venha a nos nutrir, nos fortalecer, nos dar ânimo para lutar contra nós mesmos e vencermos a nós mesmos. Você negligencia as escrituras, você menospreza e descarta os testemunhos, porque eles criticam os pecados de que mais gostam e abalam o conforto que sentem em relação a si mesmos. Em qual ocupação muitos filósofos de Atenas gastavam todo o tempo que tinham? E que problema semelhante enfrentamos hoje, principalmente com o uso excessivo da internet e das redes sociais? Então, nós sabemos que os filósofos gastavam todo o seu tempo com seus livros de filosofias e com seus falsos deuses. Quando nós olhamos ali para a visita de Paulo a Atenas, nós vemos que ele viu Deus para tudo. Existiam vários deuses, Então, essa era a ocupação dos filósofos, dos pensadores daquela época. E nós sabemos que a teoria desses pensadores, desses pensamentos, suas filosofias de vida, também atingiam os nossos dias. Nós estudamos isso nas escolas. Os grandes filósofos, nós estudamos na escola. Enquanto, e hoje, nós temos ainda um perigo maior que é a internet. Nós temos a rede social, nós temos o mundo na nossa mão, através dos nossos celulares. Todo mundo tem um celular hoje em dia. Então, precisamos que o mundo modernizou, tudo a gente resolve por aqui, facilita muito a nossa vida, mas também rouba muito o nosso tempo. Aquele tempo que nós deveríamos estar estudando a palavra de Deus, estudando, nutrindo a nossa mente com aquilo que permanece, que é a palavra de Deus, muitas das vezes nós estamos gastando, vendo reels, acompanhando a vida de figuras públicas, assistindo coisas que não deveríamos, nutrindo a nossa mente também. Só que com coisas que não vai nos garantir, não vai nos levar à vida eterna. A notinha diz assim, que os jovens reflitam sobre a influência que histórias emocionantes têm sobre a mente. Coloquei aqui esse jovens, entre parênteses, porque não é só os jovens. Infelizmente, os adultos, os idosos, não estão dando o exemplo que deveriam dar para a nossa juventude. E também vivem na internet, vivem assistindo coisas que não deveriam, vivem também gastando o seu tempo em redes sociais, e não com o estudo da palavra de Deus. Não vou dizer que são todos, também não são todos os jovens. Então, que todos reflitam sobre a influência que histórias emocionantes têm sobre a mente. Após tal leitura, vocês conseguem abrir a palavra de Deus e ler as palavras da vida com interesse? Vocês não acham o livro de Deus desinteressante? Nós sabemos que sim, que é desse jeito. Muitos estão enfraquecendo a mente pela leitura de histórias e romances que os levam a perder o gosto pela palavra de Deus. Eles estão adquirindo vícios mentais e serão incapazes de contemplar as questões solenes da vida e da eternidade sob a perspectiva correta, a menos que abandonem esse hábito. Oremos a Deus para que possamos vencer esse hábito, né? Que Deus nos ajude, nos abençoe, que possamos nutrir a nossa mente com a palavra de Deus, que é a que permanece para sempre. Amém.